Eu vou fazer uma lista de exercícios aqui no quadro para vocês, baseado em um assunto que a gente vai ver. Então, vamos só colocar uma lista de exercícios para a gente dar uma pergunta de cada conceito, de cada assunto. Então, vamos lá. 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 Então, aqui está uma superfície, ela é rugosa, então ela tem modulações, certo? Na direção X, ela tem uma duração de seno e cosseno, como se ela fosse assim, ó. E na direção Y, ela tem uma ovulação um pouco diferente. É como se fosse uma lombra, né, em duas dimensões, tá? Aí vocês têm aqui, ó, a X, a Y e a Z. Aí vocês vão calcular o tensor de velocidade que foi definido, tá? Depois, a partir daí, a gente começa a usar os conceitos. Tá bom? Sabendo que a superfície, que uma superfície ua segue uma revação analítica aproximada da cor AX, onde esse é o AX aqui, que calcule, você pode fixar a ideia do que é o tensor de rugosidade. É um exercício de derivado, por exemplo, é um exercício de derivado, por exemplo. a 1, 2x1 e 3x1 e 4x1 e 4x1 e 4x1 e 4x1 e 4x1 e 5x1 e 4x1. E tem o plano XY, tá? Então, como ela vai ocupar uma... Uma figura mais ou menos assim, ó. Teria que desenhar direitinho, mandar cortar no óleo do caveiro. Como ficaria essas peças. Então, seguinte, isso é a superfície rugosa, tá? Então, existe uma coordenada Z, tá? Para essa superfície. Então, aqui tem um plano. Então, esse plano é o plano XY, tá? E aí, o tensor da rugosidade, né? É DA, DA0. O DA0 é essa superfície aqui. E o A é a superfície aqui. Então, uma superfície vai... Olha, crescendo em função das coordenadas. E aqui é uma derivada de um vetor novo. Então, isso aqui vai dar uma matriz, tá? Esse tensor aí, ele vai dar uma matriz assim, ó. Você pega... O DAX... DX... E aí, deixa eu só... Deixa eu só... E aí, da BF... E aí, da BF... VX... 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 E aí, da BF... E aí, da BF... ... E aí, da BF... O que o senhor fizer? Deixa eu só olhar aqui como que eu faço. F, X, X. Então, D, X, D, X. D, X, D, Y, D, Z, X. D, X, D, X, D, X, D, X. Deixa eu achar uma coisa estranha. 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Posso apagar aqui? Pode. Esse exercício aqui é sobre o modelo de superfície rugosa. Então, o primeiro é equação de movimento, o segundo é de campo de tensão. Aliás, o primeiro e o segundo é equação de movimento enquanto os caras. O segundo é o terceiro campo de tensão. Esse quarto é o primeiro de superfície para tu. Vocês vão usar essa equação aqui. Vou fazer uma análise também de erro relativo. Para ver. Fazer por esse modelo aqui. Modelo um. Modelo dois. Um. 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 O que é isso? É R0, R0 ali? É R0, R0? R0 igual a R0 e R0? Não. É igual a R0. Obrigado. Distração. Então é para cá pulir. Aqui. Espirar aqui quem não. Aqui não. Aqui. Abre aura. Abre aura. Aí. E aí. E aí. E aí. O que é isso? Abre aura. você calcula de um lado e calcula do outro e veja se está batendo para a situação que você tem é uma forma de avaliar também até a hora que vocês defenderem gente, é só a substituição de forma e é o negativo só para eu ter ideia de que se o modelo estiver funcionando quando você fizer uma medida experimental você vai obter um resultado realista ou não bom, tem essas duas epaçazinhas para usar então o modelo de superfície para tudo agora o modelo de tenacidade bom, bom, bom 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 é a segunda questão é a questão que foi de campo na terceira aqui está o 3 bom 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 substituir os valores dessa equação aqui, você tem se ter ali dentro de zero. Vamos ver aqui mais. Usando os valores do campo de tensão seguinte da questão 3, vou deixar um pouco amarrado para ir testando as coisas que estão lá, né? Vou criar tais de D genástica liberada G para os valores de L0 L0 H e H0 da questão 4 que aí vocês Tô, 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 down e Certo? G igual a R Como do outro lado você vai ter uma A O R, né? Esse 2 gama Certo? Aí vem o D, a D, a D, a derivada Dessa equação aqui Faça com essa Porque depois as outras de aproximação dá para eu quando eu for por isso de saber se os valores estão compatíveis, tá? Usando os valores então com a dimensão sigma y da questão 3 calcule a taxa de energia elástica liberada você calcula a sua substituição de forma vou dar o modo elástico D, F, M, 0 você deriva aquela equação lá em relação depois substituo os valores H0, L0 e L0 de 20, tá? A mesma posição para encontrar essa taxa de energia elástica aqui com o campo de inversão Aí você vai encontrar o G, né? Calcula isso aqui substitua o valor encontra o G você fala G igual a M então seu G o valor de G é igual ao próprio R Se o G ele é igual ao próprio R você não falta tirar isso aqui, né? Que esse valor você tem esse valor você tem tira esse aqui Calcula a recente a importatura desse material para G igual a M e destino a energia de superfície 2 gramas Vamos ver se é para Ah, sim eu vou colocar o modo elástico assim para e vou colocar 10,5 quilo a mil por centímetro quadrado esse é o modo elástico porque ele fica sempre nos livros do mecânico do solo devem ser desses aços de estrutura de concreto o livro do mecânico do solo faz sempre 10,5 centímetro quadrado centímetro quadrado você transforma em metro aí você transforma tipo a negra pascal, tá? eu estou usando valores próximos Ah, no campo de tensão lá do primeiro você vai precisar colocar um C lá deixa eu dar um valor para o C lá na iguação do campo tem um carro lá na questão 1 anota lá carro C igual a 352 megapascal vezes mil metro a um meio posso pagar aqui né? bom, se ele está bem aqui você vou tirar o carro C aqui mas é uma essa área de tração o fundo né? ó carro isso aqui já dá um valor para um C mas use para a questão 1 vou colocar um valor aqui no laço comercial aqui 352 megapascal e esses metros que estão no meio isso é a unidade que é um C tá? desse 3 aqui eu não sei como que vai dar essa de jeito de superfície aqui depois se substituir esse valor aqui se você multiplicar pelo modo elástico você me conta esse calculado por aqui isso muito diferente pode ser que fique bem firme que eu chiquei o motor acho que bom agora todo mundo já sabe calcular esses negócios aí e vou colocar para a segunda questão para o para o jovem os outros alunos estão pensando na calculada de energia lá acho que vamos lá agora sexta questão sexta questão Vamos lá. Estou tentando ser o mais carista possível, tá? E aí eu vou testar, saber se essas contas são bons níveis para o outro. 20 milímetros, 0,67 é uma medida razoável, né? Comprimento mínimo de 30, altura da 30, 10 milímetros, assim, de robustado, né? Que dá mais ou menos um centímetro, você, com um centímetro, você tem uma caixinha de 10 por 20, né? É como se fosse uma amostra, essas de metamografia, né? Tá? Bom, então aqui eu quero que vocês testemunha aqui, usando esse L mínimo aqui, aquele mesmo valor ali, Calcule o tempo de retardo do material faturado nas questões anteriores para... Alguém sabe uma densidade de um material aí, desses aços normais? 100,67, mais ou menos. Desse dá? Não. 7,67, não? 60,5. Tá. Vocês usam isso aqui, vamos ver, estimar. Então, com o L abaixo, tá? E esse aqui você tira a velocidade do som, tá? Então você vai ter CR igual a 0,67 raiz de E sobre força, se eu não me engano, tá? Aí com esses valores tem uma equação aí, que usa o tamanho mínimo, usa o CR, tá? E eu vou usar o G sobre R. De novo. Para uma razão G sobre R igual a 3, tá? E uma razão G sobre R igual a 1,6 raiz de C. Bom, então aqui, imagina que todo o mesmo material que a gente está... Eu fiz as... Tirando a primeira e a segunda questão que são analíticas, as outras são de contas mesmo, tá? Mas lá vocês vão apresentar uma equação agora. Então eu sublui o mesmo material e fui trazendo as mesmas características, tá? Então a gente vai conseguir entender. Então, aqui eu coloquei uma densidade realista com esse quadro gráfico aqui. Eu acredito que eu vou ter uma densidade de som bem próximo do real. E lá, o tempo de retardo, ele é assim, ó. Já vou dar a equação para vocês, se não tem problema de carro. Mas é bom ver o artigo, tá bom? É um de cada artigo aí. G, Lzinho zero, por C, R, menos, V, S, alfa. Então você tem alfa, tem V, S, tem Z, L, tem G. Vamos usar o G aqui lá, tá? Se vocês perceberem que esse módulo eu acho que não está realista com os materiais aí, que vocês conheçam, a ordem de grandeza está muito absurda. Vocês me avisem para a gente trocar esse valor aqui. Tá? Porque esse aqui é um valor que você vai precisar aqui. Aqui você vai usar o valor. Eu tentei colocar naquela segunda, terceira questão, também um valor de tensão lá bem. Tá? Na primeira questão você usa esse valor aqui ou esse. Ou que é esse daqui. Por mais realista. Na hora de fazer as contas, vocês vão perceber que está dando coisas fora ou fora. Então, não pode ser, por exemplo, qual é o acuácio mais resistente que existe no mundo. Quantos gigapascal de resistência? Você tem ideia? Uma liga de titânio, mas não sei o que. Isso é uma coisa fora do comum, mas não é uma coisa errada. Tem que dar uma olhada nesse valor. Depois você também deixa seu caderninho com o peitinho para mim. Tá bom? Você vai terminar isso. Tá bom. E aí, pessoal? Me realignem, por favor, que eu posso pegar uma aproximatura o ano que vem. O ano que vem eu faço o curso 1 e o curso 2 de novo. Como vocês ganharam esses créditos já assim, né? Sentadinho, alguém que vem andando fazendo todo esse exercício, né? Então, eu já conto para vocês. Matéria de conta, pesquisa mesmo. Não tem resposta certa para tudo que a gente fez, porque ele ia ficar pesquisando, né? Ideia alguma. O que eu sei que eu exagerei bastante nas contas de matemática, mas infelizmente não tinha como. Porque isso aqui ainda não se tornou uma matéria prática, né? De tecnologia, que você pega e fala, ah, eu já sei se temperar assim, dar essa resistência. Se quiser se dar assim, se quiser se dar uma angusidade assim. Porque tudo isso é um trabalho que o professor Márcio está se empenhando em fazer, né? E o sonho dele, ele disse que era ser, ter uma banda de rock como guitarrista, não deu certo. Diz que ele queria ser piloto de aeronáutica, não deu certo. Ele falou assim, engenheiro mecânico, trabalhar com aços aeronáuticos. Agora ele está investindo, né? Diz que eu tenho 70 anos dele e quero trabalhar com pesquisa. Superar aqui um pouco das dificuldades técnicas que nós temos no nosso país, né? Em termos de formação, né? Que parece que a gente não fabrica uma boa parte dos materiais de alta qualidade. Agora tem essa questão do nióbio, né? Que é outra questão. Porque essas questões da... Como é que fala? Antigamente é válido que eu trouxe CSM, o ácido brasileiro, aquelas minérias de ferro que foram encontradas logo no Brasil, Colônia, né? Na região de Minas Gerais, todas as minas que foram encontradas, diamante, urro, ferro, né? Óbvio. O Brasil sempre foi o fornecedor potencial de todas essas matérias sublimas aí, né? Mas nunca foi autônomo o suficiente, independente o suficiente, né? Então, o que a gente faz é vender a preço de banana e comprar a preço de automóvel, né? Então, nosso país nunca se destacou tecnologicamente. E eu vejo... Eu não tenho... Eu tenho uma interpretação da vida bem diferente das pessoas. Eu acho que a vida pode ser bem simples e bem feliz. Mas a questão da tecnologia, da sociedade, seria um sonho de oferecer bem-estar para todo mundo, né? Tomar a existência menos penosa. A gente tem frio, a gente tem calor, a gente tem enfermidade, né? Então, a medicina deveria cobrir essa parte, né? A engenharia deveria cobrir a parte de habitação e a sociedade deveria ter essa visão aí de bem-estar. Infelizmente, com tudo que se tem de recurso, né? A mente e o coração do homem não é suficientemente capaz de transformar isso no bem-estar comum, né? Principalmente para nós. Então, sei lá, né? Mas, pelo que a história mostra, né? Parece que se não tem nenhum desenvolvimento tecnológico, vai ficar muito pior. As condições sociais, as condições de sobrevivência ficam muito mais degradantes, né? O que a gente pode oferecer uns para os outros como preferente? Tá bom? Então, é isso aí. Se alguém quiser fazer um comentário, come nos comentários, tá aberto. Tá bom? Então, tem a Débora, a Luísa Marieta e o Castro. O Ariel e o Milton Freire. Quatro alunos que ele considera bem popular, né? E aí, o sistema Terex, eu tenho dois alunos. Obrigado, gente, pessoal.